Música 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 Ela era real Música Não é tão bonita. Não é tão bonita. Nós te conhecemos, e temos o mais bonita, a mais bonita. Não é tão bonita. Não é tão bonita. Ainda é uma surpresa, é uma pessoa que vive muito muito, é muito bonita. É mais bem para você um escritor. Ok? Eu disse, não é de onde vem. Não é tão bonita. 50-50? É assim, não é tão bonita. É imediato. Ele me pediu, mas você pode ler. Eu vou ler o ler. Não, o ler por você. Jesus! Eu vou ler muito. Eu vou ler o ler. Eu espero. Espero que este um momento oportun, para dizer apenas, que eu vou ler esse carim outros. Eu quero ler. Aparcei meu, a gente. Você pode ler meu. Eu vou ler. Eu vou ler. Eu quero ler. Eu vou ler meu. Vou ler um homem que euстаточно. Eu vou ler o ler. Eu sou uma pessoa que eu sei. E por isso que eu sei. que vão entender que não me parem raro que a ficado rar um homem como aquele. Por cada clip em que o falha meia te deu rãnit, em que a meia a semelevit vis-ele, em que a meia meia a semelevit vis-ele, em que a meia 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 a semelevat provis-ele, eu te cerer tare. Me pare raro porque eu não me desamagir, não posso promete que isso não vai mais enzama, mas eu posso dizer com certeza que te vou iubi mereu. Me desespero de zâmbetos tão, que eu me encontrei de cada vez que eu me encontrei. Eu precisava de uma vida toda para eu me esquecer. De fato, eu quero. Eu sou o que eu quero dizer. Bom, eu vou dizer isso agora. Você é o mais famoso que eu conheço de cada vez. Você é o que me enlouou a vida, me enlouou a família com a dragoste infinita. Você é o único que entrou sob a minha mãe, o que significa mais muito que a pareça. Você é a única que me perguntou a minha mãe e sobre a que eu não sei o que mais dizer. Eu não sei. Eu estou em stare de qualquer coisa. Eu não te imploro. Eu não me enlouou a minha mãe. Eu te espero. Eu não me enlouou a sua mente como você tem. Eu não me preocupo com essa a sua as paz. Eu não me preocupo com a sua paz. Eu não me preocupo com a sua alegria. Eu não me lembro com a sua mente. Eu me lembro sobre a sua mente. Lipseste grijã ta. Lipseste... E atâta de dor Sã mai gusti Mãcar o data Din cele mai deliciase preparate Gatite de tine Cu atâta dragoste. Tu esti coroni... Tu stii... Coronita ta de princesa Va straluci Pentru mine Atunci când Toti vor Vedea doar Întunericã Azi Visele mele se marruiesc Mai mult Ca oricãn Am nevoie de tine Si ma curma lipsa ta Daca te întrebi Cum sunt Sã stii Cã nu m-am schimbat prea În schimb Sunt din ce în ce Mai convins Sã nu renunþi la felii niciodatã În acest moment Te rog Sã-ti verifici adresa de e-mail Ai biletile acolo Îmi doresc Sã mergem în locul În care Sţiu că îţi doresc de mult Sã ajungi Nu vreau să mai dau Timpului Am fădat Ajunge A trecut destul Te cuprind cu tata iubirea mea Semnat Omul Sufletul pe care L-a iubit necontenit Indiferent de fi de multe greşit Ce ai zis cu asta? Asta da Te-ai dat seama de la cine Da Probabil dacă nu s-a semnat Te-ai preferat să rămână anonimat Pămar n-am Uf Bănuiesc că Îți va-i da seama de la cine bine Exact Mesajul este prea lung Și doar cred că E un singur om Poate să-ți spun atâta cuvinte De asta a zis Sunt personat Mulțumesc foarte mult Și vreau să vă întrebăm E emoționant Da Probabil O trecut ceva timp De când n-am mai vorbit Și cel mai probabil Nu știi când nu mă iubesc doar cu urechile În schimb faptele mi-au demonstrat multe lucruri Nu cred că oamenii schimbă Dar totuși Aștept să stai pe profilul tău dacă e Da O să verific și adresa de e-mail Pentru că o am pe calculator acasă O am în telefon Așa că e un genetare Vă mulțumesc foarte mult Foarte plăcut E emoționant Să știi că ești deosebită Și merită cu acestea mai bună acestea mai Mulțumesc foarte mult Văd că mi-am făcut publicitate bără Eu ce vrea O listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met an angel in person And she looks perfect I don't deserve this You look perfect tonight MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE